A CIDADE NO BRASIL Dizem que minha boca é afrodisiaca, tá com sede e tá Dizem que minha boca é afrodisiaca, você quer beijar Tá me olhando de longe querendo atacar, ele tá aqui e tá Sujeito sem jeito, sujeito a babar, agora vou começar a deslizar Encaixar, dá voltinha pra ele pirar, abaixar, empinar No pulinho ele vai infartar Porque eu sou pimenta, na sua boca, pouquinho de açúcar, mistura louca Porque eu sou pimenta, na sua boca, pouquinho de açúcar, mistura louca Dizem que minha boca é afrodisiaca, tá com sede e tá Dizem que minha boca é afrodisiaca, você quer beijar Tá me olhando de longe querendo atacar, ele tá aqui e tá Sujeito sem jeito, sujeito a babar, agora vou começar a deslizar Encaixar, dá voltinha pra ele pirar, abaixar, empinar No pulinho ele vai infartar Porque eu sou pimenta, na sua boca, pouquinho de açúcar, mistura louca Porque eu sou pimenta, na sua boca, pouquinho de açúcar, mistura louca Porque eu sou pimenta, pouquinho de açúcar, porque eu sou pimenta Porque eu sou pimenta, pouquinho de açúcar, porque eu sou pimenta Mistura louca, porque eu sou pimenta, na sua boca, pouquinho de açúcar, mistura louca